Ora, ora, ora! Você não é o doutor com o jaleco mais encolhido da academia? O que você fez, hein, querido? Jogou esse jaleco na máquina de secar e deixou lá por dias? Ai, Binho, eu não tenho máquina de secar e muito menos a de lavar. Você sabe por quê? Porque eu não acho ecologicamente correto, sabe? Então eu costumo lavar minhas roupas enquanto estou tomando banho e eu coloco para secar no sol. Rodrigo Hilbert da medicina, que chique. Vai dizer que você também construiu seu próprio forno para sapão? Olha, bem que você adivinhou. Eu construí o forno lá de casa, inclusive meu pai que me ensinou. E é formado aonde? Em que escola? De atores? Wolfe? Do grupo Nós do Morro. Você conhece? Eu estou brincando. Na Universidade de Medicina, que eu sou... Eu sei muito bem que pelo peitoral aí, doutorzinho, o seu tipinho quem é? Um stripper fantasiado de médico. Eu conheço esse filme. Na verdade, eu conheço todos os filmes do gênero. Segura no meu termômetro, um clássico. Assisti. Tem também o outro, mostra o seu bisturi. Um, dois e três. E todos, todos. Binho, binho, binho. Na verdade, eu estou aqui na Academia Milton para ajudar os alunos da academia. Olha, sinceramente, eu acho que você está com esse seu mau humor meio alterado aí justamente por causa dessa dor aí no seu ciático. Eu conheço, meu amigo, eu também tenho isso. Olha, posso tocar nesse teu ciático aí? Vem cá, vem cá, vem cá. Por favor. É, realmente, eu tenho uma dor no ciático que é muito difícil de solucionar. Ninguém acha o ponto. Porque é uma coisa de família. Família! Gente, aí, achou? Ah, isso que... É. Ah, meu, eu achei o ponto, né? Você está no... Aí, encontrou, você encontrou. Isso que... O que que é isso? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Mas que casal, gente? Que lixo, você está de brincadeira. Então é aqui o seu... Merda, esqueci. Liga, eu não tenho 50 reais. É muita humilhação ser corno e ser pobre no mesmo episódio. Olha, gente, o que que está acontecendo aqui? Não é nada disso que você está pensando. Eu estou pensando em tanta coisa. Porque os meus pensamentos, eles são safados. Então, assim, eu olho pra vocês e quero matar vocês. Mas, por outro lado, eu olho assim... E vocês são tão bonitos, né? Que eu fico pensando, sei lá, em trisal, na monogamia. Essa coisa... Onde come um, come dois. Onde come dois, come o bonde. Mas isso não vem ao caso. Ele estava pegando no meu ciático. Eu vi! Então, quer dizer que eu não posso me consultar com esse doutor gostoso. Mas vocês podem ficar aí de broderagem medicinal. Broderagem medicinal não é uma vertente da medicina. Isso nem existe. É segunda coisa, amor. Você me conhece. Eu não sou um pulha. O que que é pulha? 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 Ah, Binho, pelo amor de Deus. Eu não consigo nem discutir com você. Eu começo a falar com você, termino com o Machado de Assis. Eu não entendo nada que você fala. Gente, olha, faz o seguinte. Eu vou me retirar e vou deixar vocês dois no drama de vocês. De casal, não trisal, tá? Com licença. Mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau.